E aí, rapaziada, beleza? Tava assistindo os vídeos ontem do campeonato que teve, né? Da final de circuito, até que eu me deparei com essa jogada do Arturo, né? De novo. Só que dessa vez eu tive acesso ao chat e a narração. Surgiu muita crítica, né? Sobre essa jogada do Arturo no chat. Falando que foi nóia, criticando a decisão dele. Não entendendo a decisão dele, né? E foi falado pelo Keoma, que foi explicado depois um pouco. O narrador falou que o Keoma explicou pra ele o que aconteceu. E teve gente que não acreditou, né? Até... Além de não ter acreditado, até meio que ironizou. Falando que como foi uma pausa muito grande do CA, não deu pra... Ia dar pra fazer tranquilamente. Então, vamos tirar essa dúvida aqui agora. Vamos primeiro rever a jogada pra quem tá vendo o vídeo entender. Tá. O que aconteceu aqui? Vamos entender mais ou menos o que aconteceu nessa jogada. O Arturo aqui podia ter matado, mas acabou dropando e não matou. Dropando ou tomando uma decisão meio desesperada, talvez por nervosismo. E nessa situação aqui, ao invés de ele... Pode ter sido nervosismo, né? Ele podia ter tomado outras decisões, mas a gente não vai falar disso agora. Mas o que ele optou? Ele optou por deixar o CA ali pra me shippar, né? Não tem como dar reverso. Primeiro que eu tô com o V3 grigado e segundo que eu não ia aguentar o hit. Minha vida já tá no mínimo ali pra aguentar o hit do CA dele. Então, ele tomou uma decisão... Eu diria que foi esperta. Eu acho que... Eu acho que não foi uma decisão ruim. Ele deu backdash e deixou o CA de emite ali, né? Pra eu tomar. Defendendo. Aqui. Aqui que foi a dúvida do pessoal, né? Por que que ele fez esse CA? Sendo que eu tinha CA pra... Pra matar ele, no caso, né? É pra usar os frames de invencibilidade do meu CA, etc. Pra atravessar o dele. Por que que ele fez isso? Ficou a dúvida do pessoal, né? Ele mesmo me falou depois que ele nunca tinha tomado isso. Que toda vez que ele faz isso, funciona. Por que funciona? Porque quando a gente vê o CA, a gente já fica farofando ali no... Na ativação do CA do adversário. Pra gente ganhar com o nosso CA, que na teoria era pra acontecer, né? Só que eu reproduzi a situação aqui no training. E não é bem isso que acontece, não. Eu vou mostrar pra vocês agora. Inclusive, depois o que o Alma foi falar que isso é frame perfect, né? Tem que fazer no frame certinho ali pra... Pra acertar essa jogada. Eu tive... Tive sorte de ter conseguido ali na hora. Então eu vou mostrar pra vocês aqui na prática. Pra... Pra gente entender como funciona essa parada. Vou reproduzir a mesma situação que o Arturo... Vou reproduzir a mesma situação que o Arturo fez ali. Que foi depois do DP. Ó, ele vai dar o CA. Eu vou farofar. Tô farofando pra sair na animação. Vocês viram isso aí, né? Então já podemos dizer que não foi uma jogada tão ruim. Porque o meu CA não ganha do CA do Akuma. Ó, vou fazer de novo. Farofando. Certo? Tomei. Agora eu vou tentar acertar de novo no frame certo. Eu tenho que esperar o CA dele ativar. Não é uma coisa muito fácil de fazer. Realmente eu dei sorte lá na hora de ter conseguido. Ah, aqui eu ganhei. Consegui acertar. Não sei quantos frames eu tenho pra isso. Não sei quantos frames eu tenho pra fazer isso. Se é um frame... Frame perfect igual o que a Alma falou. Mas não é uma coisa fácil de se fazer. A gente vê ali que parte da crítica do pessoal do chat... Não fez muito sentido, tá? Porque falaram que não foi frame perfect. Porque tem a animação do CA. Eu posso muito bem ficar ali fazendo durante o CA do cara que vai funcionar. Mas não é bem assim. Inclusive é bom tomar conhecimento que existem outros CAs que funcionam da mesma maneira. Não tenho certeza se são todos. Os que eu testei, porque eu já tomei em luta, foram do Balrog e do Sagat. Então o deles funciona da mesma maneira do Akuma. Se eu der ficar farofando o CA na animação do meu CA... Na animação do CA do cara, não vai funcionar também. Tem que esperar um pouquinho. Isso vale pra DP também, tá? Não é uma coisa fácil de se fazer. Isso vale pra DP também. Quando o Sagat ou o Balrog dá um CA no seu Wicap... Ou pra shippar você, se você tiver barra... Se você não tiver barra de V-reverse, se só tiver uma barra... Você farofar o DP no CA dele, não vai funcionar. Tem que esperar um pouquinho pra fazer no frame certinho ali. Pra você aproveitar a invencibilidade do seu golpe. Tá? Só queria esclarecer isso mesmo. Porque além de deixar o pessoal um pouco mais ligado antes de sair falando o que não sabe... É bom ter a gente ter... E também é bom a gente ter esse conhecimento, né? Pra gente não passar o que eu quase passei lá no campeonato. Por sorte, eu já tinha passado por essa situação e fui reproduzindo o training no dia que eu passei. Então eu sabia como sair. Dei sorte realmente de no momento ali da situação crítica ter tido nervos o suficiente pra acertar o frame certo de fazer o CA. Mas resumindo, não foi uma jogada nóia, não foi uma jogada ruim do Arturo. Podia ter feito coisa melhor? Podia. A coisa melhor que ele podia ter feito podia não dar certo? Também podia. Quem entende do jogo sabe o que ele podia ter feito, sabe o risco que ele podia ter tomado. Na minha opinião ele foi pro risco... Pra jogada que tinha menos risco. Porque como ele mesmo me disse, ele nunca tinha tomado isso aí. Toda vez que ele fez ele acertou. Então provavelmente nem o próprio Arturo tinha conhecimento de que isso era possível ser feito. Então esse videozinho é só pra esclarecer essa dúvida aí que eu vi que ficou na galera. E... E é isso. É nóis. A gente se vê qualquer hora aí. Abraço. 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 Abraço.